Peraí, o que é que você quis dizer? Ah, como dizer sem ofendê-lo? Nós somos bem melhores que vocês. Lutando, talvez. Foi isso que eu quis dizer. Ah, sei. Mas que risco, são os dragões roxos, até o Mickey e o Donnie podem com eles. Ah é? Talvez você nos peça uma ajuda. Ou não nos chame, nós chamaremos. Ah, não quer dizer... Ah, eles entenderam. Ah, cara, não podemos enfrentar o Dog Pound sozinhos. Talvez seja melhor a gente esperar o Léo e o Rafa. E falar que a gente fracassou? Aí nunca vão parar de dizer que somos a equipe B. Vamos ser discretos, com o plano certo, a gente pega o celular sem que o Dog Pound perceba. Tá bom? A gente precisa de uma distração pra pegar o celular. O que acha disso? Vamos fazer eles pensarem que a polícia tá aqui. Vamos precisar de um megafone, duas lanternas e uma sirene. Operação Tiras Verdes. Ou fazer eles pensarem que o local pegou fogo. Vamos precisar de uma máquina de gelo seco, luz laranja e também roupas de bombeiro. Operação Churrasco Verde. Ou achamos a caixa de luz e desligamos a força. Vamos precisar... De... Nada. Operação Blackout Verde. Não, luz verde. Não, força verde. Essa é muito boa. Eu sou um gênio. E vou usar meu celular T pra entrar no sistema de computadores da CIA. Aí eu redireciono um satélite pra aquele prédio e então foco os raios pra dar uma baita enxaqueca neles. Operação Satélite Verde. E é aí que você entra com um chapéu de alumínio pra se proteger. Ei, é o Léo. Conta os nomes das operações. O que é que tá rolando? Não vai me dizer que é isso? Tá legal? Vamos que vamos. Equipe B na área. Não chama a gente desse jeito. Ah, beleza. O Museu de História Natural. O esconderijo. Pior ainda. Nós temos que pegar o spray do Stalkman. Isso controla o Sabirus. Quer dizer aquela coisa? Bom trabalho, galera. Daqui por diante, vocês vão ser a equipe a menos. Ah, deve ser o máximo que vamos conseguir. Quenta, April. Pode ficar com um dos meus celulares personalizados. Uh, valeu. Só não diga celular T autodestruidor. Ou isso acontece.